E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o Pedrinho e... Ai galera, eu tenho uma notícia não muito boa pra contar pra vocês O meu irmão, eu não sei onde ele tá E me falaram que ele tomou aquele milk shake roxo, grima shake E... ele veio parar aqui E eu vim atrás dele E com a ajuda de vocês, eu vou conseguir achá-lo Então por favor, já vai deixando um coraçãozinho azul aqui nos comentários pra me ajudar a encontrar o meu irmão Eu preciso encontrar ele de algum jeito E já me falaram que a saída é mais ou menos por aqui Siga a seta que você consegue E vamos nessa, vamos nessa pessoal Esse milk shake roxo, vocês já tomaram dele? Eu nunca tomei Mas estão falando que as pessoas estão ficando maluquinhas quando tomam esse milk shake E vamos nessa, vamos nessa Boa, aqui eu já sei Ai, peraí Cai, cai, mas aqui eu já sei como é que funciona Pera Boa Boa Pedrinho, boa Nossa, na última Beleza Boa Boa Vamos, vamos Olha, o policial cabeça de lego, ele tá ali Ai, ele tá atrás de mim aqui ainda Pera Pronto, agora ele não consegue vir mais Vocês viram o policial cabeça de lego? Que ele tá preso naquela cela ali, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês Peraí Ai, peraí Olha lá, tá vendo ele lá, ó Editor, dá um zoom ali nele, dá um zoom Ele tá ali, ó E eu já fugi dele uma vez Ele não me caga Vamos nessa, vamos nessa Uh, aqui eu sei mais ou menos Dizem que o Grimashake Olha, alguém, alguém fez cocô de Grimashake aqui Pessoal, acho que eu tenho que pegar essa pá e ir cavando E cavando até encontrar a saída Pera, pera Pronto, consegui Aqui Ah, rapaz Ah, já tô me localizando Eu acho que eu vou encontrar o meu irmão uma hora ou outra E, pessoal É, vai ter vários Grimashakes aqui, ó O Grimashakes aqui na tela, vai aparecer Então, se você conseguir contar Quantos Grimashakes apareceram Desde o início do vídeo Até o final do vídeo E comentar nos comentários a quantidade certinha Prestem bem atenção Se vocês comentarem a quantidade certinha nos comentários aqui Eu vou deixar um grande comentário E falar se você acertou ou não no final do vídeo Fechou? Então, vamos nessa Não esquece de comentar Ui, boa Consegui, consegui Não esquece de comentar, pessoal E já vai deixando um like aí Beleza? Aqui, ó Eu acho que o meu irmão, ele deve estar por aqui Pelo menos, ó Ah, aquelas bolas de fogo, ó Eu não posso deixá-las encostarem em mim Boa Ai, só fui eu falar, pessoal Só fui eu falar Que elas encostaram Ai, pera, pera Boa Consegui Vamos passar pra lá Pra essa outra agora Ai, será que eu vou... Ah Ela não foi páreo pra mim, ó Ai, gente O que que tá acontecendo? Eu nem encostei nela Vocês viram, né? Que eu não encostei nela Vamos, vamos, vamos Ela não vai me pegar dessa vez Ela não vai me pegar Vou ficar bem escondido aqui, ó Atrás da parede Atrás da parede Vamos nessa, vamos nessa Boa Ah, e agora ela não me pega Pronto, consegui Consegui, pessoal Consegui Agora é só subir Vamos nessa Grimashake Você não vai pegar Ai Peraí Eu tenho que ir Eu tenho que ir pra algum lugar Peraí Ai, ai, ai Ele agarra por aqui Peraí Ai, vou conseguir Boa Ai, ele me pegou, pessoal Vocês viram Poxa Agora, mas eu acho que eu já abri Ah, tá Eu tenho que passar por ali Nossa, ele é muito rápido Ele é muito rápido Eu tenho que subir Eu tenho que subir Eu tenho que subir Boa Ele não me pega mais Ele não me pega mais Irmão, cadê você? Poxa, eu já tô com saudade Você Você do nada Você some E me abandona Vamos, vamos Mas a galerinha tá aqui comigo Eu sei disso Eles estão me acompanhando sempre Ah, e só vocês, meus inscritinhos Só vocês pra me ajudar Nessa missão suicida Meu Deus do céu Vamos nessa Vamos nessa Subiu Beleza Cheguei aqui Ah Nessa parte que eu gosto de chamar o meu grande amigo Pra me ajudar Vou tomar um refrigerante Pra ficar rapidão E sabe o que eu vou chamar? Quem eu vou chamar? No três Todo mundo escrevendo aqui nos comentários Vem Like Beleza, pessoal? No três, hein? Um Dois Três Vem Like Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho É isso aí, galerinha Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o quê? O sininho Boa Ai Já tô quase conseguindo Já tô quase conseguindo Eu acho que eu vou achar o meu irmão a qualquer momento Mas pra isso Só se vocês me ajudarem, né? Só se vocês me derem alguma dica Eu acho que eu tenho que pegar alguma coisa aqui, ó Pera aí Ah, já sei Eu tenho que pegar a escada Boa Pera aí Por que eu apertei? Ah, tá Ah, tá Eu tenho que pegar a escada Pera Vamos nessa Pegando a escada Ai, tá difícil passar por aqui Porque ali vai ter uma tubulação, pessoal Vai ter uma tubulação Onde eu tenho que passar por ele Aqui, ó Por cima Deixa eu soltar a escada aqui Consegui de primeira De primeira Vamos nessa Agora Aqui eu já sei como é que funciona É só ir pulando Ah, gente Eu acho que aquele policial É... Grimas Shake Aquele policial que Barry Que tá disfarçado de Grimas Shake Ele não é falho pra mim Ele não vai conseguir me pegar Se vocês acham a mesma coisa Me ajuda aqui Comente aqui Pra eu saber Que vocês estão do meu lado Agora Se você estiver torcendo Pelo Grimas Shake Deixe um coraçãozinho roxo Aqui nos comentários Eu acho que vocês são do meu time Pra isso Eu quero saber Quem vai comentar Um coraçãozinho azul Pra eu saber Que você tá Dindo no meu time Ai, vamos nessa Que que é isso? Galera Ai Aí ali ó No meio do Do coisa Pera Aqui eu já sei como funciona Eu só tenho que Que É Rodar esses Esses Essas Coisas de Turbulação ali ó Eu esqueci o nome que dá pra isso Pera aí Engrenagem Eu acho que isso aqui O nome disso aqui São engrenagens Só falta essa Pera aí Será que eu consegui Desabilitar todas? Vamos nessa Vamos nessa Pessoal Com a ajuda de vocês Sempre Ai galera Será que vocês estão acertando Quantos Grimas Shakes Estão aparecendo aqui na tela? Eu acho que sim Eu acho que sim Porque até agora Que eu contei Foram quatro Quatro Grimas Shakes Que apareceram Mas posso estar errado Se eu estiver errado Por favor me corrija Vamos nessa Vamos nessa Boa Ai Quase que eu consigo Boa Consegui Eu acho esse homem Muito maneiro Muito maneiro mesmo Aqui ó Eu preciso pular Com muita cautela Muita cautela Pessoal Muita cautela Boa Consegui Eu agarrei aqui Pessoal Poxa Não Não valeu Não valeu Poxa Eu não tinha caído Eu só tinha agarrado Vocês viram Nossa Esse jogo Cada vez Está mais difícil Beleza Vamos nessa Vamos nessa Boa Consegui Consegui Ai Será que eu vou achar O meu irmão Ou não vou Está cada vez mais difícil Encontrá-lo Mas eu prometo Que eu só vou Desistir Quando eu achar ele Só quando eu achar ele Vamos nessa Pessoal Ai Que que é isso Ah Agora Ixi O Barry Cozinheiro Está vindo Atrás de mim O Barry Cozinheiro Está vindo Atrás de mim Eu preciso Pegar a bazuca Ali ó É só vir aqui Aqui ele fica mais lento Passar por entre as paredes Ó Eu pego a bazuca Boa Agora eu atiro nele Eu atiro nele Sai 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 Mas por que Que não está atirando Gente Que que está acontecendo Está bugado Não está atirando Vocês estão vendo O que que está acontecendo Poxa Será que bugou Galera Eu vou ter que resolver isso Aqui Eu vou ter que resolver isso Galera De novo Eu acho que a internet Que tinha dado Ó Gente Não está dando para atirar nele Não está dando para atirar nele Por que Ah Eu preciso ver Eu preciso ver Se esse negócio está certo aqui mesmo Pera aí Galera Galera Eu não estou conseguindo Eu não estou conseguindo Esse cara está muito forte Eu vou fazer o seguinte É Eu vou precisar Da ajuda de vocês Eu estou correndo dele aqui Enquanto isso Eu vou falando com vocês Se vocês Querem que eu ache Meu irmão Por gentileza Deixe o coraçãozinho azul Aqui nos comentários E me ajude a sair fora Desse cozinheiro malvado Aqui Por favor Então Até o próximo vídeo E Tchau Já vai deixando um like aí Tchau Tchau Tchau